Tudo bom, pessoal? Aqui é o Yanglu do grupo Alpha Games, o terror dos recapeiros e do engenheiro do YouTube também. Pessoal, vocês ficam me perguntando por que eu fico falando sobre essas duas criaturas. Olha só, deixar bem claro, eu nunca havia falado do engenheiro do YouTube. A minha treta era só com o rei do recape, pra ver se ele toma jeito e para de enganar os inscritos dele falando que ele é técnico e estragando os videogames. Daí apareceu o engenheiro do YouTube no meu canal, defendendo o rei por duas vezes e eu tive que botar ele no lugar dele. Então acho que ele até se arrependeu de ter falado besteira aqui no meu canal. Eu tava quieto. Bom, pessoal, esse videogame aqui eu recebi do meu amigo Dr. Rodrigo Rocha Batista. É, ele manda pra mim bastante aparelho, galera. Esse videogame ele comprou diretamente do Japão. E esse videogame já veio com o mod AV instalado, né? Porém, foi o mod AV feito nas coxas. Olha só. O que eu tirei daqui de dentro aqui, ó. Esse aqui era o mod AV que tava lá dentro. Bom, eu tirei essa Gambi. Já refiz aqui o mod AV. Deixa eu ligar pra vocês verem, ó. Olha só. Ele tava com a cor toda alterada, pessoal. Tá vendo um azul ali onde tá escrito Mario Bros? Ele era um azul vermelhado, meio vermelho. Olha só. Corrigi as cores. É por isso que meu amigo Dr. Rodrigo Rocha Batista manda sempre aparelho pra mim consertar pra ele, fazer manutenção. E aí está o videogame. Uma dica, pessoal, pra vocês aí que são meus inscritos. Você... Eu peguei esse esqueminha aqui, o buffer que eu modifiquei, eu peguei lá no site do meu amigo Israel Neto. É o mesmo buffer que a gente usa pra melhorar a imagem do Turbo Game. Eu usei aqui. O esqueminha tá lá, tá, pessoal? É gratuitamente. É um esquema aberto. Não tem piche em cima do projeto, escondendo o projeto. É um projeto aberto, feito por uma pessoa excepcional, de coração muito grande. Um cara sangue bom demais da conta, que tá sempre aqui no mundo retro game pra ajudar os amigos. Israel Neto, você tem meu respeito, cara. Mais uma vez, dai honra a quem tem honra. E você tem honra. Valeu, Israel Neto. Tamo junto, meu amigo. Então, aí está o videogame, ó. Corrigido o mod do áudio e vídeo dele. A primeira vez que o Dr. Rodrigo tá vendo que agora o videogame dele é ligado, ó. Tá vendo? Bom, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês agora uma surpresinha. Quer ver? Vamos lá, pessoal. Vocês conhecem esse videogame, galera? Fala pra mim aqui nos comentários aqui se vocês já... Já tinha visto um aparelho desse aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Pessoal, como tá aparecendo um videogame que já foi na mão desses recapeiros, pessoal? Como tá aparecendo? Vocês não têm noção. O povo tá mandando muito videogame pra mim que já passou na mão desses recapeiros. Isso aqui é um, ó. Isso aqui já passou na mão do engenheiro do YouTube. Ele simplesmente... Esse videogame parou de funcionar. Ele não conseguiu regular o aparelho pra voltar a ler os discos. E aqui está o videogame, ó. Caiu na minha mão. Tá vendo? Sabe por que que os recapeiros falam que eu sou antiético? Porque eu mostro as cagadas que eles fazem no videogame de vocês. Pra eles, é errado eu mostrar as cagadas que eles fazem. Eles querem que eu deixe em oculto e escondido. Aqui, ó. Calo salva-se de lá. Eu vou mostrar a cagada de vocês, seus recapeiros. Até vocês fazerem curso de eletrônica, se formar e parar de fazer cagada no videogame dos amigos inscritos. Pessoal, comentem aqui no vídeo aqui, se vocês querem que eu faça um vídeo da manutenção desse videogame, pessoal. Comentem aqui na descrição desse vídeo aqui, dá a sua dica aí. Fala comigo se vocês querem. Eu não sei se vocês querem que eu faça manutenção desse videogame. Então eu vou aguardar a posição de vocês. Pessoal, mais uma vez, obrigado a todos e fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!